Hoje é domingo 6 de agosto de 2023 e estes são os destaques de hoje do seu Domingo News. A Categoria Reivindica melhores condições para trabalhar, o cumprimento de um acordo coletivo e a não privatização da CBTU. Os detalhes dos transtornos provocados pela greve você vai acompanhar no Domingo News, que vai trazer também os detalhes da expectativa para uma reunião programada para amanhã entre a CBTU e o Sindicato dos Metroviários por intermediação do TRT. Você vai ver também, dois prédios em obras abandonados no bairro da Torre assustam quem mora nos arredores. Agressão, violência e prisão marcam briga de casal de influenciadores pernambucanos em Maceió. A prisão de um policial militar acusado de ter assassinado a própria companheira em Carpina. Esporte vence o Novo Horizontino e está na liderança do Brasileirão da Série B. E a guerra da Ucrânia, a reação ucraniana está causando pavor nos russos. Um navio petroleiro da Rússia teria sido bombardeado. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no seu Domingo News. Seu Domingo News está entrando no ar a partir de agora, aqui no seu Domingo, neste 6 de agosto de 2023. E a gente já começa já falando sobre a greve do metrô. Hoje completa-se o quarto dia da greve dos metroviários no Recife, região metropolitana. A categoria reivindica a não privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que consequentemente vai privatizar o metrô do Recife. E caso a CBTU seja privatizada, eles querem o cumprimento de um acordo coletivo. A Assembleia aconteceu na estação central do metrô e determinou a greve por tempo indeterminado. O presidente do Sindicato dos Metroviários detalhou quais são as reivindicações da categoria. O piso salarial da nossa base, a garantia de empregos e também a transferência. São três coisas importantes para a gente nesse momento, caso a empresa venha a ser privatizada. O índice a gente discute, pode ser um índice de 5, 6 ou mais baixos, 4%. A gente não tem problema com relação ao índice, mas a garantia da base salarial, do piso salarial, é fundamental para a nossa categoria. E a principal reivindicação de vocês é a não privatização da CBTU, não é isso? Isso é uma outra reivindicação, que é a retirada da CBTU do PND, que é o plano de privatização que coloca a CBTU no processo de privatização. A gente vem discutindo isso. É uma das lutas nossas, que é garantir uma empresa estatal, federal, e além do mais, com tarifa social de R$ 2,00, que é isso que a gente defende, e a recuperação do sistema, para que a população possa ter um metrô eficiente, com qualidade, e que possa garantir o ir e vida desses trabalhadores num tempo mais rápido, e não num intervalo de 15 minutos. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que administra o metrô do Recife, acionou a justiça para que a frota do metrô possa circular em cerca de 60% nos horários de pico e 40% nos outros horários, para minimizar os impactos da mobilização no trabalhador. Cerca de 200 mil pessoas utilizam o metrô do Recife diariamente. Essas pessoas moram geralmente em áreas mais humildes da região metropolitana do Recife, e o governo federal sinaliza que poderia rever a questão da privatização, uma das reivindicações da categoria. Ao todo, são três linhas que funcionam no MetroREC, as linhas Centro, Sul e Diesel. Os metroviários, trabalhadores do sistema, acreditam nas perspectivas que a greve poderá trazer. O objetivo dessa greve é fazer com que a infraestrutura do sistema melhore, porque está muito precária por falta de investimento durante vários anos, e a expansão do sistema, e outra coisa também, para beneficiar a população com mais conforto, com mais investimento no sistema, no caso, investimento na parte de infraestrutura, na compra de trens novos, na expansão do sistema. A estrutura é precária por falta de manutenção, no caso, eu trabalho na manutenção, falta peça, chegamos até a comprar pasta com o nosso dinheiro no próprio bolso, falta estrutura de coberta das estações, falta limpeza em via, conserto em via, em rede aérea, tem todo tipo de problema que você imaginar, existe no sistema. E só muda esse problema com investimento. O sindicato dos rodoviários, que realizaram uma greve dias antes, prestou apoio ao movimento do metrô. A gente acha que a luta das categorias, elas são comuns. O problema que passa o trabalhador do metrô, o rodoviário também passa, as dificuldades, né? Às vezes há uma situação mais peculiar, mas as dificuldades são iguais. Então, acho que é importante a solidariedade de classe, o trabalhador rodoviário está sempre presente nas lutas das categorias e não vai ser diferente aqui com os colegas metroviários, que apoiou a luta dos rodoviários e essa troca é muito importante para fortalecer as categorias. Então, nós vamos aqui prestar nossa solidariedade e total apoio, né? No que for decidido aqui entre os companheiros do metrô. Em quase quatro décadas de funcionamento, o metrô do Recife só colocou trens novos em 2011. Estes funcionam rotineiramente na Estação Centro. As composições que trafegam as ferrovias desde o início das operações estão com mais frequência rodando na linha sul. O metrô do Recife é atrelado a 16 terminais integrados de ônibus, sendo os de Joana Bezerra, Afogados, Tancredo Neves, Jaboatão, Camaragibe, Cajueiro Seco, os principais. A gente listou para vocês verem cada reivindicação da categoria. Os metroviários querem a retirada da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, do Plano Nacional de Privatizações, que foi colocada em 2019 pelo governo federal. Os metroviários querem também que sejam assegurados três pontos de um acordo coletivo firmado também em 2019, que seriam a garantia de emprego dos metroviários em caso de privatização do metrô do Recife, a transferência de vaga dos trabalhadores para a nova empresa caso a privatização ocorra. Além disso, o sindicato quer que seja oficializado um piso salarial da categoria. Na última sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região se reuniu com a CBTU e com o sindicato dos metroviários. Uma decisão rara foi tomada e um acordo parcial foi feito. Porém, a greve continua. O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região tomou uma decisão rara, a de reconhecer a legalidade de uma greve. A reunião entre a Justiça do Trabalho, a CBTU e o sindicato dos metroviários aconteceu na última sexta e o resultado foi favorável aos trabalhadores. Porém, o TRT determinou a volta do funcionamento dos trens em 60% da frota nos horários de pico e 40% nos outros horários. A determinação da Justiça do Trabalho começou a ser praticada pelos metroviários neste sábado, dia que o transporte público do Recife e região metropolitana naturalmente tem uma redução no fluxo de tráfego. Às três da tarde desta segunda, as partes deverão se reunir para discutir os próximos passos das negociações para o fim da greve. Os sindicalistas reivindicam a não privatização da CBTU pelo governo federal. E, caso a privatização ocorra, o sindicato quer o cumprimento de um acordo coletivo que garante o cargo dos metroviários sem risco de demissão. Com 38 anos de história, o metrô do Recife foi um dos pioneiros do norte e nordeste do Brasil pela tecnologia utilizada e pela forma como foi construída e atendia a população. Ninguém imaginava em 1985 que o metrô do Recife, em pleno 2023, encontraria-se na situação em que está sucateado, vandalizado, atendendo a população da forma mais precária possível e sem previsão de voltar a receber os investimentos e as manutenções devidas que tanto a população sonha em um dia isso se realizar. Estação Afogados. Destino Rodoviária. O metrô do Recife começou a ser projetado ainda na década de 70. O metrô do Recife inaugurou em 11 de março de 1985, indo da estação central do Recife até a estação Werneck, no bairro de Areas, zona oeste da cidade. Estação Werneck. Destino Rodoviária. Até então, eram sete estações em funcionamento. Com o passar dos anos, o metrô foi se expandindo, chegando até as estações de Coqueiral, em 1986, Jaboatão, em 1987, Rodoviária, em 1988, e Camaragibe. Em 2002, a linha Sul, já mais nova e recente, vai até Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Com a estação do bairro inaugurada em 2009, o último investimento foi a implantação de dois ramais da linha diesel, com o uso de veículos leves sobre trilhos, o VLT, em 2013. Até então, o projeto de expansão do metrô do Recife para outras cidades segue apenas nos sonhos. O sucateamento do metrô faz com que a estrutura do sistema fique deteriorada. Em 2018, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, disse que o metrô do Recife passava por problemas financeiros graves, que não daria conta de manter o sistema. No ano seguinte, o valor de R$ 1,60 foi sendo reajustado gradativamente até 2020. E foi em 2020 que houve o acidente mais grave da metrô rec, quando dois trens se chocaram na estação Ipiranga, em Afogados, deixando mais de 60 pessoas feridas, devido às falhas mecânicas e humanas. Um acidente com dois trens da CBTU no centro do Recife aconteceu hoje pela manhã. Dois trens colidiram na estação Ipiranga, no bairro de Afogados. Um trem estava parado na estação, quando, de repente, por trás chegou outro. Hoje o metrô do Recife está funcionando em situação muito abaixo do mínimo de segurança que é exigido para funcionar. Com as condições precárias, o metrô do Recife transporta cerca de 200 mil pessoas por dia e atende até 15 terminais integrados de ônibus espalhados pelo Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho. Sem o metrô, o impacto sofrido pelos passageiros do transporte público da região metropolitana será enorme, já que cerca de 2 mil ônibus não suporta. Não suporta porque um ônibus em si não tem a mesma capacidade que um vagão de um metrô. Um vagão de um metrô transporta mais gente do que um coletivo inteiro. Primeiro ponto. Segundo, as empresas de ônibus do Recife e região metropolitana não investem decentemente no próprio transporte, no próprio sistema. Ao contrário, se preocupam em apenas lucrar, em arrecadar dinheiro, enquanto que o serviço que é fornecido, tanto para o passageiro quanto para o funcionário, é o pior possível. E ainda por cima, tem a questão da locomoção, da mobilidade e do tempo, já que no trânsito do Recife e região metropolitana, as avenidas já estão lotadas de carros, veículos, tem congestionamento constante, enquanto que o metrô não. E o metrô consegue chegar mais rápido, ainda por cima. Então, é um transporte, o metrô é um transporte, é um sistema que é fundamental para a região metropolitana do Recife. Precisa ser expandido? Sim, sem dúvida. Mas é preciso cuidar primeiro do que tem, para depois avançar para a expansão. Porque não adianta fazer o que fizeram em 38 anos. Expande o sistema necessário, mas não faz as devidas manutenções. O resultado é o que a gente está encontrando atualmente na cidade do Recife. Trens velhos circulando, ainda por um milagre. E ainda por cima, os trens estão demorando. E a qualidade no atendimento à população é uma das piores possíveis. Coisa que há 38 anos não acontecia. E para se ter uma ideia do que eu estou falando, a gente voltou à estação de Engenho Velho, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Em maio, Domingo News mostrou a situação da estação. A metade dela está sem o teto, está suja, com vários problemas estruturais e de manutenção. Voltamos ontem à estação de Engenho Velho. E o que a gente encontrou foi a mesma situação, só que piorada. Abandono deplorável e ameaça ao usuário. A estação Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, possui problemas crônicos a serem resolvidos. Mas como se a CBTU alega não ter custos para consertá-la? Sem teto, suja, corrosão, mofo. A estação, inaugurada em 10 de junho de 1988, não tem nem segurança e com pontos em que qualquer um pode entrar. A estação de Engenho Velho retrata totalmente as condições do metrô do Recife na atualidade. Literalmente abaixo das condições estruturais e seguras que pode funcionar. Em maio deste ano, o Ponto Direto denunciou os problemas da estação. O abandono é de anos segundo os moradores e usuários. Na época, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos disse que estava buscando captar recursos com o governo federal para consertar os problemas da plataforma de Engenho Velho e de outras estações, como Afogados. De lá pra cá, a situação só piorou. É possível ver ferrugem e ferro exposto, cadeiras deterioradas ou inexistentes. Apenas os ferros enferrujados se apresentam no lugar de onde deveriam ser assentos. Pombos fazem residência no que resta do teto e no chão é a privada. Sem condições de funcionar, a estação está recebendo passageiros e trens. E até quando a estação ficará ao relento? Como fizemos em maio, nós fizemos novamente. O Domingo News procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos para falar sobre a estação de Engenho Velho. Até ao momento, estamos aguardando resposta. Diferentemente do que fizemos em maio, desta vez, procuramos o governo federal para saber sobre a liberação de recursos para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos fazer as devidas manutenções no sistema do metrô do Recife. Não somente na estação de Engenho Velho, mas em todo o sistema. Porque neste primeiro bloco, você está acompanhando aqui no Domingo News a greve do metrô, que é oriunda da falta de manutenção do sistema metroviário. E nós estamos aqui querendo uma resposta. Estamos aguardando ela e esperemos que no domingo que vem estejamos com estas respostas prontas para repassar para o nosso público aqui no Ponto Direto. E você vai ver a seguir, uma operação na Bahia deixou mais de 20 pessoas mortas, a maioria traficante. Um ator da Rede Globo teria se jogado de um hotel no Rio de Janeiro. O Estado está hoje, você vai saber também já já. Ainda você vai ver os destaques dos esportes. E a Ucrânia está reagindo contra a Rússia na guerra. A gente volta já já com este vídeo. E a Ucrânia está reagindo contra a Rússia na guerra. E a Ucrânia está reagindo contra a Rússia na guerra. E a Ucrânia está reagindo contra a Rússia na guerra. A CIDADE NO BRASIL O policial Jaleson de Santana Freitas, de 37 anos, teria se apresentado à polícia com um advogado. Logo depois, ele foi levado para o CREED, o presídio dos policiais militares, na cidade de Abreu e Lima. Jaleson matou a companheira chamada Cimeia, de 33 anos, após uma discussão em um bar na cidade de Carpina, na zona da Mata Norte, no último dia 29 de julho. Ele teria sido acusado também, no passado, de participação em homicídios. Jaleson de Santana Freitas responderá por feminicídio e tentativa de homicídio, já que quando Cimeia estava tentando fugir de Jaleson, ela subiu no mototáxi e, quando Jaleson atirou, as balas atingiram Cimeia, que acabou morrendo na hora, e um mototaxista. Um caso que chamou a atenção das redes sociais nesta semana e até agora está dando o que falar. O agora ex-casal Gisele Rafaela e Léo do Coque brigaram em um hotel em Maceió. O resultado, Léo do Coque, influenciador digital conhecido no Recife, região metropolitana, foi preso. Léo do Coque e Gisele Rafaela estavam em Maceió para curtir uma festa de um outro influenciador digital. Gisele grava o momento em que Léo aparenta estar tentando se aproximar dela com ironia e ameaças. De repente, ela morde Léo e grita para o socorro. Socorro, 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 ele está gravando, se batendo, socorro, vocês estão vendo? Socorro, 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 você está fazendo isso? Morde você tava se batendo E tu gritando socorro Sai de perto de mim Me deixe Me deixe Me deixe Morde mesmo Eu me batendo Tu me batesse Tu me batesse Pelo meus gritos de socorro Que eu, a vítima Estava gritando socorro Porque estava tentando me agredir E eu não perguntei Porque toda vez que ele vinha pra cima de mim Eu empurrava ele E ele ficava com medo Porque eu abria isso aqui E chamava pro socorro Ele não tá agredido Ele tá mordido De quem é mulher e sabe o que aconteceu Eu não tô aqui pra prejudicar Não tô aqui pra me defender como mulher Segundo Gisele Leonardo Henrique Nascimento da Costa Estava se batendo Com a intenção de incriminá-la É muito louco Você vê O cara se bater Pra ele prejudicar No rosto vermelho O cara tem um metro e oitenta Altamente Drogado Sem tomar medicação Leandro Coque foi preso em Maceió Quem é? Aqui na recepção Tudo bom? Tudo bom? Posso sair agora Tá filmando por quê? Não, por quê? Não tem problema Teve a situação das agressões A gente vai ter que ir pra delegacia Vamos agora Tá bom? Pega a documentação do senhor A gente tá agora Mas depois foi liberado Segundo ele mesmo Nas redes sociais Ele foi inocentado E não pagou fiança Mas a justiça alagoana Confirma a liberação de Léo Só depois que ele pagou fiança De 10 salários mínimos E que responderá O processo em liberdade Contanto que ele Não tenha nenhum contato Com Gisele Que tem uma medida Protetiva contra Léo De até 100 metros Falar a verdade Também não é pecado não Tá? Essa semana O governo de Pernambuco Extinguiu O Pacto pela Vida Uma política de segurança Que foi implantada Na gestão Eduardo Campos E que agora Vai se chamar Juntos pela Segurança Foi somente A extinção Do Pacto pela Vida Ainda Afinal de contas O governo de Pernambuco Pretende Lançar o Juntos pela Segurança Oficialmente No dia 28 de setembro Até lá O governo do estado Recomenda Que a população Possa fazer Dar suas sugestões Opiniões Numa consulta pública Virtual No site Que está aparecendo Aqui na tela O governo de Pernambuco Neste anúncio Do Juntos pela Segurança Também anunciou Investimentos De mais de 3 bilhões De reais Na segurança Pública Do estado De Pernambuco E também A substituição De 400 viaturas Da polícia militar E do corpo De bombeiros Militar De Pernambuco Morreu esta semana José Valdo Pai do ex-governador De Pernambuco Paulo Câmara José Valdo Estava internado No hospital particular Do Recife Quando acabou falecendo Na última sexta-feira Quando também Acabou sendo sepultado No cemitério Morada da Paz Em Paulista A causa da morte Não foi divulgada O ano ainda não acabou Mas a política Do Recife Já está se mobilizando Para as eleições Do ano que vem O Partido Liberal Está defendendo A candidatura De Gilson Machado Neto Para a Prefeitura Do Recife Já o deputado estadual João Paulo do PT Está defendendo O lançamento Da sua candidatura Própria Para a Prefeitura Do Recife A expectativa É de que o Partido Socialista Brasileiro Mantenha João Henrique Campos Atual prefeito Da cidade Como candidato A reeleição O governo De Pernambuco Ainda está avaliando Quem é que poderá ser O candidato Da governadora Raquel Lira A pleitear A prefeitura Da capital Pernambucana Os nomes Estão entre Daniel Coelho Atual secretário De turismo E Priscila Krause E Priscila Krause Do Democratas Democratas Vírgula Afinal O Democratas E o PSL Se fundiram E hoje Chamam-se União Brasil E era O partido De Priscila Krause Porque Priscila Krause Agora Está no mesmo partido De a governadora De Pernambuco O PSDB Bom Dando sequência Aqui Vamos trazer Uma informação Agora do governo De Pernambuco Foi anunciado Na última sexta-feira Uma mudança Na gestão Administrativa Do Estado João Vitor Falcão Que era presidente Do Instituto De Recursos Humanos O IRH Da Secretaria De Administração Vai assumir A Agência De Desenvolvimento Econômico De Pernambuco A ADEP Em seu lugar No IRH Assume Douglas Rodrigues Nesse da foto Que tem experiência Em gestão Na área E o ponto direto Também está Acompanhando As condições De edificações Na região metropolitana Do Recife Este ano Até agora Tivemos duas Tragédias Envolvendo prédios Que desabaram Prédios de caixão Mas outras edificações Também apresentam riscos Moradores Do bairro da torre Procuraram o ponto direto Para falar De dois prédios Que estariam Segundo eles Levando risco Para a população Na altura da rua José de Holanda Nós fomos até lá E registramos Os dois prédios Que estão Com as obras Abandonadas Há mais de 10 anos A atual Construtora Que está Responsável Pelos Pelos terrenos Também foi procurada Pelo ponto direto Toda a situação Toda a história E a resposta Da construtora Que está Responsável Pelos terrenos Você vai ver Agora Na matéria Os edifícios Colúmbia e Viládio Residência Estão com as obras Paradas Desde abril De 2012 Quando a justiça De Alagoas Determinou a falência Da Falcão Engenharia A situação Ficou ainda mais Evidente Com a morte De Sérgio Barros Falcão Em agosto Do mesmo ano No Recife As construções Abandonadas Deixaram Compradores Sem residência E um perigo Para quem mora Na rua José de Holanda No bairro da Torre A expectativa Era do Viládio Ficar desse jeito Sendo um dos prédios Mais altos do bairro E com uma estrutura De primeira Com as obras Iniciadas Por volta de 2006 O Viládio Residência Chegou a ter os trabalhos Interrompidos E retomados Algumas vezes Hoje É a construção Que mais põe medo Em quem mora Nos arredores Devido a altura E o risco De quedas De partes Do que restou Da construção O Columbia Edifício Com a construção Menos avançada Apenas apresenta Um terreno Com risco De invasões Para usos De drogas E prostituição Segundo os moradores Os dois terrenos Foram arrendados Pela Itaoka Engenharia Em meados De 2015 Que foi procurada Pelo ponto direto Para saber Sobre o que será Feito Com as construções Em resposta Via telefone Com a direção Do ponto direto A Itaoka Engenharia Disse que foi Contratada Pelos compradores Que ainda Não desistiram Dos imóveis E que querem A finalização Das obras O processo Corre em segredo De justiça E por isso Não pode repassar Maiores detalhes Sobre o processo Porém A Itaoka Garante Que faz revisão Das estruturas A cada seis meses E que retirou Todos os fragmentos Que ameaçavam cair Quanto a um possível Risco De um colapso Das estruturas A Itaoka Disse que os prédios Apresentam estruturas De concreto armado Com resistência Suficiente Para ficar de pé Por muito tempo A Itaoka A Itaoka Ainda disse Que a expectativa É de que a construção Do vilá de ou residência Possa ser a primeira A ser retomada E posteriormente A do edifício Colômbia Mas ainda Não há uma data certa Para o início Dos trabalhos Em especificamente Falando do vilá de ou residência A Itaoka Garantiu a construção De uma praça Com a finalidade De levar proximidade Entre a vizinhança Dos arredores Aberta ao público A Itaoka Finalizou Dizendo Que a empresa É reconhecida No mercado Como uma empresa De recuperação De construções Abandonadas A Itaoka Engenharia Também falou Sobre a segurança Dos terrenos Ela disse Que tanto No vilá de ou residência Quanto no edifício Colômbia Existem vigilantes Contratados Para proteger Os terrenos E evitar invasões Para qualquer tipo De utilidade Os vigilantes Estão residindo Temporariamente Neste terrenos Justamente Para proteger Os terrenos Das invasões O ator Sidney Sampaio Da Rede Globo Teria sofrido O ator Sidney Sampaio Ele teria se jogado Do quinto andar De um hotel No Rio de Janeiro Após ter tido Um suposto surto Ele foi levado Para um hospital Particular Da capital carioca E estaria internado Sem risco de morte Com quadro estável Sidney Sampaio Tem pelo menos 40 anos de idade A seguir Você vai ver Ondas gigantes Provocadas Por monções Levam o perigo Para as Ilhas Maldivas A guerra da Ucrânia Os ucranianos Estão reagindo E você vai ver Também Os destaques Do esporte O time Pernambucano Que venceu Na Série B O novo Orizão Tino Que agora É líder Da Série B E ainda O Santos Demite o técnico Após empatar O Atlético Paraná E a gente Vão Tachar O Atlético 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ondas gigantes foram registradas nas Ilhas Maldivas neste sábado e provocaram medo na população. As imagens foram registradas na tarde deste sábado horário local na capital Sinamalé. As ondas chegaram a um metro de altura e arrastaram banhistas que estavam na praia e veículos que passavam pelo local. De acordo com as autoridades locais, as ondas foram provocadas por uma monção que estará atuando no sul do Pacífico. A recomendação é de evitar sair de casa de motos, os veículos preferidos pelos Maldivos. Também se recomenda evitar a travessia de pontes devido ao invulgarmente alto tamanho das ondas vindas do oceano. Outras regiões das Maldivas também estão sofrendo com ondas fortes provocadas pela monção. A Rússia estaria perdendo para a Ucrânia na guerra. Agora há pouco, o Kremlin informou que uma ponte que liga Kerson à Crimea foi bombardeada por drones que estariam sendo controlados por ucranianos. Ontem, um navio petroleiro foi bombardeado pela Ucrânia. Um petroleiro russo foi danificado por um drone naval e explosivos ucranianos. O barco russo SIG, que transportava combustíveis, foi alcançado perto da meia-noite deste sábado no Estreito de Kers, de acordo com a Agência Federal de Transporte Marítimo da Rússia. O ataque não deixou vítimas, mas durante três horas atrapalhou o trânsito na ponte que cruza o Estreito e que conecta a península da Crimea com o sudeste da Rússia. As operações militares dos dois lados se intensificaram na região, desde que a Rússia se retirou em julho do acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. O exército russo reivindicou neste sábado a captura de Novoselivsk, um povoado situado na região de Kupiansk, no noroeste da Ucrânia. As tropas ucranianas tinham retomado a localidade dos russos em dezembro. O ex-primeiro-ministro do Paquistão foi condenado a três anos de prisão. O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Ibram Khan, foi preso neste sábado depois de ter sido condenado a três anos de prisão em um caso de corrupção. Khan, que comandou o país de 2018 até ser destituído em abril de 2022, foi declarado culpado em um caso sobre presentes recebidos quando estava no cargo. Ele recebeu uma condenação a três anos de prisão. O ex-chefe de governo não compareceu à audiência de leitura da sentença, mas foi detido. Khan se tornou objeto de mais de 150 processos judiciais desde a destituição do cargo, mas afirma que as acusações são motivadas por questões políticas. Ele já tinha sido detido em 9 de maio em Islamabad sob acusações de corrupção, liberado três dias depois sob fiança, porque a justiça considerou que a detenção tinha sido ilegal. E o filho de Gustavo Petro recebeu liberdade condicional. A justiça da Colômbia concedeu liberdade condicional a Nicolás Petro, filho do presidente Gustavo Petro, acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. O político, detido no sábado, não vai poder deixar a cidade de Barranquilha, onde mora. A promotoria solicitou prisão domiciliar. O advogado de defesa manifestou preocupação pela segurança de Nicolás Petro, com a justificativa de que ele não sobreviveria na prisão, por ser uma testemunha em uma importante estrutura corrupta que deve ser investigada. Na última quinta, como parte de um processo de colaboração com a justiça, Petro começou a confessar supostos empréstimos irregulares à campanha que levou Gustavo Petro à presidência no ano passado, entre eles do narcotraficante Samuel Santander López Sierra, preso nos Estados Unidos. O presidente nega as acusações, ainda que tenha mantido uma certa distância do filho. Ele garantiu que jamais seria cúmplice desses crimes. O Papa Francisco está visitando Lisboa. Hoje, ele terminou a Jornada Mundial da Juventude com uma missa de mais de um milhão e meio de fiéis. Ele também anunciou a nova sede da Jornada Mundial da Juventude, onde vai acontecer em 2027. O Papa Francisco fez uma rápida visita neste sábado ao Santuário de Fátima, na região central de Portugal, onde foi recebido por quase 200 mil fiéis, antes de retornar à Lisboa para uma vigília que vai preceder a missa final da Jornada Mundial da Juventude. Depois de viajar em um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, o Santo Padre percorreu no Papa Mófio a esplanada ao redor da pequena capela, que marca o local onde a Virgem Maria apareceu para três crianças em 1917, de acordo com a tradição católica. Sorridente, o pontífice interrompeu a comitiva em vários momentos para abençoar os bebês e crianças que eram levados até ele pelos fiéis. Em um breve discurso em espanhol, Francisco afirmou que a igreja não tem portas para que todos possam entrar. Ao contrário do que estava previsto, a fala foi praticamente toda de improviso. Depois de passar quase duas horas em Fátima, que está entre os santuários marianos mais visitados do mundo, o Papa retornou de helicóptero à Lisboa. O pontífice está desde quarta-feira no país ibérico, com uma agenda intensa dentro da JMJ, marcada por vários atos festivos culturais e espirituais, com a participação de milhares de jovens católicos de todo o mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai presidir um fórum para discutir sobre o futuro da Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, realizou neste sábado um evento em Belém do Pará com autoridades, representantes de comunidades indígenas, membros da sociedade civil, cientistas e organizações internacionais. Os diálogos da Amazônia vão rascunhar propostas que vão ser discutidas entre os líderes dos países que dividem a região da maior floresta tropical do mundo na terça e na quarta-feira. E nesse contexto dos países da OTCA, vão lidar com a tarefa de não permitir que a Amazônia entre em ponto de não retorno, qual é a contribuição das mulheres para que a Amazônia seja preservada, para que se crie um novo ciclo de prosperidade, que não deixe ninguém para trás, para que não haja injustiça ambiental, justiça climática, porque quem sofre mais com a mudança do clima são os pobres, são os indígenas, são as mulheres e o povo preto. O encontro também vai servir como uma espécie de ensaio da COP30 contra as mudanças climáticas, que vai reunir a comunidade internacional em 2025 na capital paraense. A cúpula regional da próxima semana vai reunir pela primeira vez desde 2009 os oito países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criada em 1995 para preservar a floresta. O grupo inclui Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E tomou posse essa semana Cristiano Zanin Martins como ministro do STF. Cristiano Zanin foi advogado de Lula, principalmente nas acusações que o atual presidente sofreu durante a Operação Lava Jato. Cristiano Zanin Martins tem 47 anos, nativo de Piracicaba. É formado em Direito pela PUC de São Paulo e trabalhou em escritórios de advocacia até abrir o seu próprio em 2022. Entre os escritórios em que trabalhou, esteve no Teixeira Martins Advogados, que representou a defesa de Lula e familiares durante anos. Assumiu a defesa do então ex-presidente em 2013 e ganhou destaque ao defender Lula das acusações apontadas na Operação Lava Jato. Zanin defendeu Lula nos momentos da prisão e libertação do ex-presidente e conseguiu um habeas corpus em 2021, anulando todas as condenações de Lula na Lava Jato, apontando o primeiro juiz da Operação, Sérgio Fernando Mouro, como parcial nas decisões. Apesar de não provar a inocência de Lula, a anulação das condenações para outro julgamento deu fôlego para o petista voltar à cena política forte a ponto de vencer, no ano passado, as eleições. Em 11 de janeiro de 2023, Cristiano Zanin sofreu ameaças de bolsonaristas em um aeroporto e chegou a ser alvo de investigação junto ao advogado de Jair Bolsonaro, Frederic Wasaf. A seguir você vai ver, o esporte venceu o novo Horizontino pela Série B e está liderando na tabela. E ainda, o aniversário de um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, o Fantástico. A gente volta já. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Roberto Marinho tinha 98 anos em 6 de agosto de 2003, quando sofreu uma trombose e, posteriormente, uma parada cardíaca a qual ele não resistiu. Roberto Marinho fundou a Rádio Globo e a Rede Globo de Televisão, sendo uma das principais emissoras televisivas do mundo. Ele também era presidente das organizações Globo, que herdou do pai Irineu Marinho, fundador do jornal O Globo. Roberto Marinho deixou três filhos no comando das organizações Globo, hoje chamadas de Grupo Globo de Comunicação. E ontem foi o aniversário de 50 anos de um dos programas televisivos mais tradicionais da televisão brasileira, o Fantástico. A revista eletrônica semanal, exibida todos os domingos à noite, completou cinco décadas no ar. Geralmente, o Fantástico exibe reportagens especiais de aventuras, de assuntos polêmicos e controvérsios que vão repercutir na semana seguinte, além de trazer as notícias do domingo e também com um amplo destaque para os esportes, a qual o Fantástico emplacou aquela zebrinha da década de 70 e agora os cavalinhos do brasileirão da primeira divisão. Abertura Abertura Parabéns ao Fantástico, que atualmente é apresentado por Maria Júlia Coutinho e Poliana Habita na Rede Globo de Televisão. Vamos falar agora sobre futebol. O Esporte Clube do Recife jogou ontem na Ilha do Retiro contra o Novo Horizontino, venceu por 1 a 0 e agora é líder da tabela. Gol saiu aos 24 minutos do segundo tempo, num lance que teve a participação de La Bandeira. André Felipe assinou o gol, que fez com que o Esporte vencesse por 1 a 0 o Novo Horizontino na Ilha do Retiro e esteja neste momento dormindo na liderança com 44 pontos. Seu Domingo News volta domingo que vem, se Deus quiser. Para você, um ótimo restinho de domingo e uma excelente semana. Música 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 Música